Música Beleza galera Beleíssima estrada com vocês Galera, é o seguinte Estamos aqui na Veiríssima Borracharia Olha aí Vou mostrar para vocês O que nós estamos fazendo aqui Estamos fazendo aqui A inspeção dos nossos pneus A nossa próxima viagem Olha aí Aqui já foi feita a troquinha Das Das válvulas Olha aí Verificado o pneu, pressão, tudo certinho Como vocês sabem Esse aqui é o nosso novo Nosso novo carro Estamos preparando aí Para uma viagem que vem aí Não vou dar um spoiler ainda não Mas vai ser uma viagem bem legal Vem bastante conteúdo Legal para nós aí Olha aí Estamos aqui na Veiríssima Borracharia Onde a gente Faz as nossas manutenções Olha aí galera Dando sequência aqui Vamos fazer o nosso O nosso aperto aqui Vou mostrar para vocês Aqui é meio complicado mostrar E apertar Tudo com uma mão só Só mais Olha aí Olha aí Vamos ver se dá para vocês acompanharem aí Prontinho Olha aí Esse aqui está pronto Vamos para o próximo Agora vamos posicionar o macaco aqui atrás Olha lá galera Vamos mexer Vamos mexer nessas rodas de trás aqui Tirar também aquelas ali Ver se não tem Se não tem Olha aí Ver se não tem furo Vamos ver como é que está Para viagem longa O trem tem que estar bem Em cima Aí agora Vamos soltar aqui Olha aí Mais um retirado Aparentemente ele está bom Esvaziar Trocar os bicos E E fazer a limpeza dos talões Aqui Isso aqui pode vazar Quando a gente Pegar a estrada de chão Que o pneu estiver murcho Ó Não sei se dá para vocês verem Olha o bico aí Como é que está Para dar ruim na estrada Dói palito Vou tentar mostrar para vocês aqui Com a mão só É meio Complicado Mas Vou tentar mostrar Para vocês aqui Um pouquinho Daqui De como a gente faz Desvaziar A válvulazinha Agora vamos descolar Olha aí Aproveitando que a oficina Está de boa Aí vamos fazendo Serviço para nós Olha aí Mais uma manutenção Aí para Para a viagem Transcorrer Tranquilo Né galera Agora vamos trocar Esse bico Aqui Está meio ruim De focar Aqui Mas dá para ver Bem Olha aí Como que o bicho está Aqui para estourar Vocês já viram Olha aí Galera Vamos fazer a colocação Desse bico Aqui Ó Vê se dá para vocês Verem aí Aí Já está no lugar Agora Vamos fazer a limpeza Do salão Para não ter Enlazamento Né Olha aí Hoje é o meio De trabalho normal Aqui na oficina Esse horário É um horário Tranquilo Vamos fazer a manutenção Do nosso carro Né Porque se a gente Não faz aqui Depois tem que fazer Na estrada Aí vocês já viram Né Ele viaja Já sabe O preço das coisas Na estrada Não é nada Já para vocês verem O processo Completinho Aí Aí Agora vamos calibrar O pneu da Duster Aqui é Calibrado Com 32 Libras Ó Não sei se dá para vocês Verem daí Ó É meio longe Mais 32 32 Libras Agora vamos levar ele Para a área de teste Vocês que acompanham Veríssimo na estrada Aí ó Dá para Dá para vocês ver certinho Como é a nossa Fase de Preparação Ó No meu caso Eu não pago Esse tipo de serviço Porque eu tenho Empresa Que a gente faz Mas olha aí Bico novinho E vira aquele outro Bico como estava lá Né Olha esse aqui Esse aqui está novinho Não tem vazamento Agora vamos do outro lado Olha aí Beleza Esse aqui é o O terceiro Olha aí Agora vamos colocar no lugar E fazer aquele dianteiro ali Aí é assim galera Vocês que gostam do nosso canal Que acompanham o nosso canal Pedir para vocês aí Curtir Compartilhar Como esse vídeo aqui A gente dá muitas dicas aí De manutenção também De veículo Né Do nosso veículo Né Você que gosta do nosso canal Desse tipo de viagem Né É Para vocês sabem Que a gente viaja Com o nosso mini trailer Né Curte, compartilha aí Manda para os seus amigos Deixa um joinha aí Faz um comentário aí Se você achou Que foi legal Esse 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 vídeo que eu fiz aí Deu para ajudar um pouquinho Aí você Curte, compartilha aí Manda para os seus amigos aí Faz um comentário aí Deixa um comentário Deixa um joinha Vê se Se você achou alguma coisa errada Aí Compartilha com a gente aí Veríssimo na estrada Com vocês Agora eu vou fazer A Manutenção daquele outro pneu ali E depois Qualquer novidade A gente mostra mais Para vocês aí Música 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 Música